Faltam 50 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio e a rotina de estudos para quem quer conquistar uma vaga nas universidades públicas é intensa. Para dar aquela forcinha extra, a Secretaria Estadual da Educação lançou hoje o projeto Hashtag FDS Curtindo o Enem. Em 2016, o índice de aprovação dos alunos das escolas públicas estaduais no Enem cresceu 28%. São mais de 13 mil alunos que ingressaram em universidades públicas e privadas. Neste ano, quase 100% dos estudantes estão inscritos no Enem. E para estimular ainda mais essa aprovação, a Secretaria Estadual de Educação lançou hoje a segunda edição do projeto Hashtag FDS Curtindo o Enem com uma série de atividades lúdicas e de aprendizado, com foco sempre na reta final do exame. A gente começa na sexta-feira com o evento, uma festa, depois o sábado são 8 horas de aula no sábado, muito foco em português e matemática. E o domingo tem a atividade esportiva. Então nós estamos na reta final. É o esforço do professor, do diretor e a nossa missão é que ele chegue no ensino superior. Na capital cearense, o projeto será realizado no Centro de Formação Olímpica, no Castelão e no SESI da Barra do Ceará. No lançamento do projeto, estiveram presentes alunos de cinco escolas estaduais, como a Melissa, que estuda no Colégio Polivalente e Modelo de Fortaleza, no José Walter, e gostou do projeto. Ela quer fazer serviço social. É uma área que eu me identifico pelo âmbito social, que eu gosto muito e é o que eu quero no momento. Eu acho uma grande oportunidade a gente estudar mais um pouco, até tendo o apoio do governo a gente se dedica mais, a gente procura estudar mais. Júnior é aluno da escola Dr. César Caos, no bairro Farias Brito, e quer fazer medicina. Ele vê no projeto um incentivo a mais aos estudos. Esse é um projeto que a gente pode ver que é motivado para os alunos da escola pública, que a gente pode ver que antigamente não tinha anteriormente esse projeto. E isso motiva os alunos cada vez mais. As aulas serão realizadas em três finais de semana de setembro, tendo início hoje. E acontecerão em 70 polos, atendendo 35 mil alunos do ensino médio da rede pública estadual dos 184 municípios cearenses. Dessa vez nós preparamos o material de português e matemática. As outras disciplinas nós deixamos a encargo de cada arranjo local definir. Agora o português e matemática nós estamos entregando o material estruturado. Para saber como participar do projeto e onde estão localizados os polos, é só acessar o portal seduc.ce.gov.br.